Sábado à noite, no CCPL, porque nós estamos lutando pela reabertura imediata da UPA de Manguinhos. E a gente está fazendo um grande abaixo-assinado. A UPA de Manguinhos está fechada desde o dia 3 de janeiro e a gente quer que ela reabra agora. A Prefeitura disse que vai reabrir no começo de fevereiro e é por isso que a gente está trabalhando para fazer um grande abaixo-assinado pela reabertura da UPA. A UPA é muito importante, pessoal. São mais de 12 mil pessoas atendidas por mês dessa região inteira. Nós estamos no meio de uma pandemia. É hora do povo se mobilizar, se organizar e pressionar pela reabertura imediata dessa UPA. Aqui quem está falando é o Lindbergh, Paris. Vocês lembram que eu vi muito aqui pedir votos na campanha e acho que é minha obrigação voltar depois do eleito, agradecendo os votos que eu recebi. Eu sei que as pessoas estão cansadas de muita gente que só aparece em época de eleição. Então eu estou procurando para agradecer, mas para trabalhar nesse ponto que é fundamental. Reabrir a UPA de Manguinhos. Nada é tão importante quanto isso. Valeu, CCPI. Vamos à luta. O povo organizado vai conseguir essa vitória de reabertura da UPA. Obrigado. 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 Obrigado.